Te Esperei Na Tua gripei Por ficar ao léu desfriei Você me agradou, me acertou Me miseravou, me aqueceu Me rasgou a roupa e valeu E jurou conversas de Deus Aganju 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 Quem sabe ela puta que tá Sabe o trabalho que tá Aganju 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 Há queijo, há queijo, há queijo, há queijo